Olá galera, como é que vocês estão? Aqui é a Agatha E o João Tá, a gente tá se arrumando pra ir arrumar a festinha do nosso primo que a gente vai gravar pra vocês A gente já tá aqui com o aniversário de Ernst, né João? É mesmo, é? E agora a gente vai perguntar algumas coisas pra ele e ele vai responder João, o que vai ser a sua festa? Super-heróis Qual super-herói? O que tá com o papel homem de fé Ah, que legal Você tá ansioso? Uhum Pode nos perguntar aí, João Quantos aniversários você tá fazendo, João? Aí Quatro? Você tá animado pra sua festa? Uhum Certamente que sim Uhum Tá Uhum Ih, tá chegando, né? Seis horas já começa, né? Seis horas já tá com quatro anos Esse daqui, gente, é o saco de surpresa Olha que bonitinho Achei E a gente tá preparando ainda João, dá oi Dá oi Esse aqui é o painel dele E aqui é o japonês Cadê os padrões meus? De o Francisco E aqui é as mesas, tá? Sim Agora é só a noite Viu, hein, gente? Esse aqui é o membro do jogador Isso, a gente tá aqui na festa já Tá aqui na festa já Quem é esse, João? É o capitão E esse aqui? Mãe de fé E essa aqui? Esse é o nome dela? Eu também não Esse aqui Tor Esse aqui Esse aqui? Não tem E esse jota é esse? Esse aqui fica jota João Eu Eu Isso Então, gente, a gente vai curtir a festa aqui, então, tchau Dá tchau, João Tchau Dá tchau Tchau Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Pro João nada é Ludo Então como é que é É É É É É É João 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 Mais Vai de novo de novo Só Só Vai, João Aê 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 Força Aê acendeu vai de novo ah olha pra lá isso você tem que dar pra alguém esse primeiro pedaço pra quem você mais gosta Acredito que seja seu, Capitão América! Quem que você mais gosta? Aeee! Ae! 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 Ae!